Olá amigo apostador, Alessandro, Loteria Aldeota, vim aqui falar da dupla sendo em Páscoa uma campanha especial da Caixa Econômica, previsão do prêmio 33 milhões de reais e o melhor não acumula o sorteio foi aliado e irá ocorrer agora no dia 17 de abril e somente aqui na Loteria Aldeota você tem muito mais chance de ganhar isso acontece porque aqui na Loteria Aldeota, no Rei do Bolão você encontra bolões com mais apostas e mais dezenas e o que isso quer dizer? isso quer dizer que quanto maior a quantidade de números e jogos apostados maior a sua chance de ganhar se você está aí em dúvida, se deve ou não apostar agora na dupla sendo em Páscoa eu vou te dar aqui 6 motivos para você jogar prêmio 33 milhões e não acumula 3 vezes mais fácil que a Mega Sena 50 números, enquanto na Mega Sena são 60 você concorre em 2 sorteios? somos a Loteria Pé Quente, aqui em Fortaleza, no Ceará o ano passado nós pagamos 105 milhões o prêmio da Mega Sena para 35 apostadores que ficaram milionários você pode apostar sem sair de casa, mandamos deixar seu bolão na sua residência aqui de Fortaleza, nós entregamos seu bolão na sua casa e se você é do interior do Ceará, de outro estado, você compra seu bolão nós endorçamos o bilhete com seu nome e o CPF e mandamos o SEDEX para todo o Brasil somente aqui na Loteria Odeoda, nós temos meio milhão de reais em bolões oficiais já registrados no sistema que irão concorrer ao prêmio de 33 milhões de reais da dupla sendo em Páscoa no dia 17 de abril olha aqui ó, todos esses bolões são bolões da dupla sendo registrados no sistema nós temos aqui vários bolões a partir de R$ 101,25 para você escolher não perca a oportunidade de comprar seu bolão agora, invista na sorte os bolões tem cotas limitadas, estão acabando, não deixe para comprar depois fala aqui com a gente agora no nosso WhatsApp para participar dos nossos bolões o rei do bolão, a sua sorte vai mudar